Música Há muito tempo atrás, eu não tinha ainda esse hábito de como planejar o currículo. E aí foi passando o tempo até que eu fui chamado para cá. Eu pensei que era igual ao outro lugar, mas aqui é diferente. Nós temos tido um cuidado muito grande por parte do STJ para incluir esses colaboradores nas atividades da corte. A gente vê tanto a questão do VLibras, que é uma linguagem na nossa intranet, que tem vídeos fazendo essa tradução para a leitura dos colaboradores nas notícias. A gente tem visto que o tribunal tem oferecido mais cursos de Libras em diferentes níveis. E a gente tem visto também o tribunal se preocupando em traduzir todas as sessões de julgamentos para que possa ter essa compreensão também por parte deles. Então é algo que a gente vê o tribunal se importando com o senso de pertencimento deles com a corte que eles trabalham. Me sinto respeitado. Sim, eu gosto de trabalhar aqui. Gosto bastante do meu chefe por causa dessa acessibilidade. Ele sabe Libras. E aí a nossa interação é boa. Porque quando eu tenho alguma dúvida, eu posso chamá-lo. Ele me ajuda a executar o meu trabalho. E aí eu posso ir aprendendo. E consigo executar. Uma ação maravilhosa do STJ tem sido o curso de Libras para os servidores. Isso ajuda com que os servidores possam interagir de uma maneira mais efetiva com os meninos, com os nossos colaboradores surdos. Ajuda que os nossos colaboradores surdos possam circular pelo tribunal para conhecer o tribunal e serem bem entendidos. Interagirem com os servidores e se sentirem assim cada vez mais pertencentes a esse projeto. A sessão que os colaboradores surdos trabalham e prestam serviço é uma sessão que está dentro da Secretaria Judiciária. E nós, como Secretaria Judiciária, nós temos muito orgulho de dizer que eles fazem parte disso. Então a gente promove alguns projetos que iniciaram presenciais, com a pandemia tiveram que se tornar virtuais, mas são projetos de integração de fato, onde a gente passa vídeo para eles, onde a gente faz eles conversarem sobre os propósitos deles, sobre os talentos deles, sobre o que eles almejam, fazer eles terem uma visão ainda maior do que só aquela operacional do dia a dia, do que eles estão entregando de fato para o tribunal. Nossos colaboradores surdos foram inicialmente contratados para digitalizar os processos do STJ. Mas ao longo desses 11 anos, eles receberam novas atribuições e atividades. Agora, eles capturam a emenda dos acórdons para inseri-las em campos específicos, inserem data de petição inicial e conferem a classe dos processos, na primeira e segunda instância. Também tem ajuda aos periódicos, livros da biblioteca. Esse projeto é uma forma do STJ garantir cidadania. A gente sabe que no mercado de trabalho, muitas vezes, quando se deparam com essas dificuldades que eles têm no dia a dia, é algo que pode ser um empecilho para eles manterem o emprego. Então, com esse projeto no tribunal, é muito interessante a gente ver todos eles trabalhando juntos, todos eles dando soluções juntos às limitações que eles têm. Então, isso passa a ser não mais uma barreira, onde vai impedir eles de executarem um trabalho bem feito, mas passa a ser um motivador. Eu trabalho aqui há 10 anos e eu me sinto muito bem aqui no STJ, porque sempre houve uma boa interação com os colegas, com as pessoas ali do lado, nós nos sentimos unidos. Por exemplo, nós aqui, entre nós, a gente se relaciona muito bem, um vai ajudando o outro e cada um vai conseguindo exercer bem o seu trabalho e entregar algo de qualidade. Todos nós aprendemos juntos. Então, é muito legal ver essa alegria no rosto deles, quando eles veem essa possibilidade de ficar alguns anos aqui no tribunal. Pessoas que, muitas delas, esse é o primeiro emprego, essa é a primeira oportunidade que o STJ está oferecendo para eles. Então, o fato deles virem até o STJ e receber todo esse apoio é muito mais do que uma questão de trabalho, é uma questão para a vida deles. E tem um impacto, no final das contas, na sociedade, né? Afinal, o nosso tribunal é o tribunal da cidadania. Então, se a gente vai impactar os cidadãos, como a gente não impacta quem está aqui dentro também, prestando um serviço excelente para a gente, né? Também gera para eles uma independência financeira. Eles podem viver a vida deles, muitos deles já são casados, têm filhos e têm a segurança de ter o trabalho deles, a independência deles, a nossa amizade. A gente faz alguns projetos para que eles se sintam parte de fato, né? Uma dessas ideias que a gente teve foi um concurso de fotografia. Então, eles estavam vindo aqui no tribunal, né? E eles, às vezes, o tribunal estava vazio e estavam tendo esse privilégio de enxergar o nosso tribunal com uma outra lente, né? Esse registro de imagens significa um grupo que antes era sozinho, que agora se relaciona por meio dessas imagens. É uma grande amizade. Demonstra a nossa união, como isso é bom para a nossa vida. Foi uma surpresa ter ganhado, me senti de fato animado e unido com as outras pessoas. Foi muito legal. E trouxe essa visão deles de como eles estavam enxergando o tribunal naquele momento, que era um momento de dificuldade, mas que ainda assim tinham coisas lindas para ser visto. Então, foi um olhar de esperança deles para a gente que estava em casa. Foi algo muito interessante. No nosso trabalho, para exercer todas as facetas dele, eu fui aprendendo por ter tido uma boa interação com os colegas, onde há empatia, um ajuda o outro. Essa relação é muito boa e assim a gente consegue executar um bom trabalho até hoje. A gente tem até mesmo uma amizade fora do órgão. Os meninos me ensinaram a ressignificar muitas coisas na vida. Coisas importantes que às vezes a gente não dá muito valor e coisas que a gente dá muito valor e que às vezes podem ser mais leves e mais simples. Tudo isso, essa convivência com eles, pela limitação e pelo jeito de superar essa limitação e serem sempre felizes, é um aprendizado muito grande. Muito, gosto de verdade. Eu adoro trabalhar aqui. Eu adoro trabalhar aqui no STJ. 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 Obrigado.